Ai gente, olha, a gente já tava falando aqui, já tinha começado e é isso. Olá maravilhosos e maravilhosas, que saudade de vocês. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. É isso aí. Bom, antes da gente apresentar a nossa computada hoje, vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Que temos patrocinadores novos e a gente tá muito feliz com isso. Porque se não fosse eles, isso aqui não estaria acontecendo. Vamos começar hoje agradecendo a Sabrina, que ela é da Total Limpe. Pra você mãe que às vezes tá na correria e às vezes não consegue dar conta da casa, mas ela manda uma pessoa pra sua casa pra fazer toda aquela limpeza maravilhosa, organizar tudo. Fica incrível. Então assim, depois adicione elas nas redes sociais, porque ela é incrível o trabalho dela. Vale muito a pena, gente. Também a AF Contabilidade, que dá todo o suporte pra quem quer montar sua empresa, pra quem precisa de uma orientação, pra quem quer uma luz de por onde começar, pro caminho que ir. É muito difícil essa parte de montar documentação, de saber qual é o caminho, qual é o gerente, quais são as taxas. Eles dão todo o suporte e vale muito, muito a pena. Temos também a Invicta Movelaria. Então pra você que tá pensando em montar o quarto dos filhos, o quarto do bebê, reformar sua casa, Invicta Movelaria. Um consultório. Ah, sim. É, porque aí eu tenho que fazer aquele final, né? Obrigada, mozão. A Império Blonde também, sempre maravilhoso que socorre a gente com as madeixas. Ele tá sempre comentando comigo do brilho no podcast. Fala, amada, isso aqui é o socorro do Diogo aqui, ó. Maravilhoso. Maravilhoso, sempre arrasando, dando todo o suporte pra gente. A Dress Stories também, que aqui tem os nossos looks maravilhosos também. Ah, e uma coisa importante. O atendimento dela no WhatsApp tem uma qualidade incrível. Então assim, quando ela posta, gente, já corre lá no direct, manda uma mensagem. Ela manda, entrega na sua casa, assim, a facilidade é incrível. Com cheirinho maravilhoso, que perfume, guarda-roupa todo, maravilhoso. Maravilhoso de verdade. Não é só porque é patrocinador, não. Eu já sou cliente, ó. PR Sublimações. Com as nossas super canecas famosas. Que o pessoal pergunta, a gente vai começar a vender isso aqui, gente, no Mercado Livre. Todo mundo me pergunta dessas canecas, são maravilhosas. Ai, a Milena é maravilhosa, PR Sublimações, hein? E a gente tem também a Andrada Odontologia. Maravilhoso. Um consultório, além de lindo, ele também tem todos os procedimentos pra família toda. Eu sou suspeita a falar, porque além daqui, né, de ser patrocinadora sócia no podcast, também cuida da minha filha. Um cuidado, um carinho. Minha menina ama ir no consultório. Então, normalmente, criança tem dificuldade mesmo de ir no dentício e tudo mais. E ela adora. Então, assim, super indicamos esse patrocinador Andrada Odontologia. Ai, gente, olha. Arrasa, viu? Não é por nada, não. E também é estilo romano. Deixa eu fazer uma exibição aqui, gente. E todos estamos usando as peças delas. Maravilhosa. Com coleção nova sempre, gente. Vale muito a pena. Também atendimento maravilhoso pelo WhatsApp. Faz envio. Faz entrega imediata. Então, se quiser, embalagem pra presente, aquele dia que você tá tumultuada, que tem aquele presente da amiga que você nem lembrou de comprar, que você vai direto, que você vai chegar lá só passar um desodorante e correr, aí você manda pra ela, ela manda, você chega lá com o presente, tipo assim, ó. Nunca te vi, sempre te amei. É isso. Então, esses são os nossos patrocinadores. Muito obrigada. Agora, vamos falar da convidada. Vamos lá. Eu tô muito feliz por ela ter aceitado mais uma convidada que eu falo assim, não é possível, a gente vai mandar mensagem. Será que ela vai? Será que esse ano tem agenda? Ai, será? Assim, até porque conseguir agenda com ela é algo que é honroso, assim, conseguir mesmo. Estou me sentindo lisonjeada. Exatamente. Porque, olha só, ela tem 39 anos. Ela foi nascida em São Paulo. Foi nascida não, né? Ela é nascida em São Paulo, criada em São José dos Campos. Ela é filha da dona Margarida. E aí, a gente tava conversando aqui, a gente pensou assim, Bom, o que que a gente pode falar dela? Um é bom. Dois... Não, na verdade, um é pouco. Dois é bom. Dois é bom. Três é demais. E cinco. E cinco? Sim. Cinco filhos. Gente, se você aí tá assistindo a gente, como eu, vive reclamando e tudo mais, é porque você não tem ideia da correria dessa mulher. E sabe o que que é mais incrível? O quanto ela te passa uma força, uma fé. O quanto ela é sábia nos detalhes. Vocês vão adorar. Sabe quem é ela? Quem? Patti Pontes! E aí, eu ia ver. Obrigada. Prazer em mim estar aqui com vocês. A gente tá muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, de você estar aqui com a gente hoje. Tenho certeza, assim, que vai ser de uma partilha muito grande. Além da partilha que você já faz no seu dia a dia, né? De toda a correria que todo mundo acompanha. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Muito obrigada. Ai, gente, olha. Quando eu, aqui nos bastidores, eu tava comentando com a Patti. Em 2019, a minha irmã me mandou uns stories, umas coisas, porque a gente vai falar sobre isso, né? Que ela fez uma campanha pra conseguir um carro, né? Porque ela vai contar sobre a maternidade dela, porque tem a maternidade atípica, né? Atípica. É. E aí, a minha irmã falou, cara, segue ela. E aí, quando eu comecei a ver, eu falei, gente, eu nunca mais vou reclamar da minha vida. Que mulher incrível, que garra e tudo mais. E dali em diante, estou lá como seguidora. Então, além de tudo, eu sou fã. Não é de hoje. Não é de hoje, não é de hoje. Bom, Patti, conta um pouco da sua... Quem é a Patti? Vamos começar pela Patti? Vamos. Vamos começar pela Patti. Quem é a Patti? Olha, eu demorei pra descobrir quem era a Patti. Eu achava que a minha vida estava tudo certo, assim. Nos meus 18 anos, que eu trabalhava e ganhava super bem no shopping. E tinha aquele sonho louco de ser mãe. E eu já namorava há um tempo, né? Acho que já estava há quatro anos namorando. Então, sabe quando você acha que você sabe tudo sobre você apenas com 18 anos? E aí, você vai entendendo. Ah, eu também. No decorrer do ano. Eu achava que eu sabia até o que eu iria me formar em 18 anos. Mas é tudo certo. É, eu também sempre tive aquela certeza da vida. Mas aí foi acontecendo e foi acontecendo tropeços, obstáculos, que eu entendi que eu nunca soube quem eu era. E que eu descobri depois a maternidade. Que incrível. Eu acho que eu descobri um pouco de cada vez, né? Sobre a minha força, a minha fé, a minha persistência. Sobre o que é realmente. Por que a gente está aqui no mundo? Pra que a gente serve pra estar aqui? Se não for realmente pra gente levar a vida nessa leveza, né? Porque problema todo mundo tem. Eu acho que vai ser mais um podcast de choro. Porque eu já, nessa frase dela, já estou quase aqui de novo. No último a gente gravou. Olha lá tudo. No último a gente gravou, a gente chorava. Ai, meu Deus, que história. Então, eu acho que eu fui descobrindo e ainda estou descobrindo quem eu sou. Mas, cada dia a mais, eu sinto mais orgulho. Cada desafio que aparece, cada forma de superar, é um pedaço ali de Patrícia que você não conhecia. E, claro, eu vou morrer me descobrindo. Eu acho que é isso. E, normalmente, o que acontece muito que a gente vê, assim, quando vem algumas mães aqui, ou conversam com a gente, amigas, né? A gente percebe que elas se perdem depois, né? Na verdade, o contrário do seu. Assim, quando elas acabam tendo filhos, elas esquecem quem é ela. A personalidade dela, né? Elas se perdem. Você foi o contrário, né? Mas você teve esse período em que, logo depois das crianças, você se perdeu ali um pouco? Não. Não. Eu sempre tive em mente que eu sou prioridade na minha vida. Sempre tive em mente que, se eu não estiver bem, eu não faço ninguém feliz. Eu não vou fazer o meu namorado, ou marido, ou família, ou amizade. Eu tenho que ser prioridade. E, em nenhum momento da minha vida, eu deixei de ser assim. Sempre fui vaidosa comigo. Quando eu digo vaidosa, não é assim, nossa, quero fazer uma plástica. Não. É porque não precisa, né, gata? Pelo amor de Deus. Já não tem mais por onde aqui ter plástica, meu bem. Se tem uma coisa que não tem plástica, eu falo com orgulho, é meu nariz. De resto... Nossa, e maravilhoso o nariz dela, né? Não é? Mas por isso, que tá tudo certo. Se necessário, se não é necessário, eu mexo também. Gente! Não, já não tem mais por onde. Mas eu sou a favor também, assim, desde que... Vou aproveitar isso, né? Eu tava comentando até, acho que num dos últimos podcasts aqui, que eu falei que eu engordei muito, mas não por conta de gestação. Foi pandemia, não sei o que tal, eu engordei. Isso nunca me deixou mal, sabe? Eu sempre levei numa boa... Mandei a sua vaidade, né? É, eu continuei. Até, inclusive, quando eu vi uma foto esses dias, porque eu cheguei a pesar 88 quilos antes de ficar grávida. Engravidei, cheguei a 91. Quando eu vi as fotos, eu tomei um susto, porque eu não tinha ideia... Eu emagreci 14 quilos agora. Eu não tinha ideia o quanto eu estava gordinha, porque eu tava me amando. Eu tava, tipo, tá tudo bem, eu não me via. E, assim, hoje eu sinto a necessidade de fazer plástica, mas, né? Porque a gente vai amamentar o que acontece. Aham. Mas pensa pelo lado, a gata só caiu o que tem, né? É, e você fala. Você fala assim, tá, você caiu? Eu falo, não. Por quê? Porque... Como é que vai cair? Porque não tem. É verdade? Caiu o quê, gente? Não tem, né? Então... Inclusive, se tiver algum patrocinador, assim, tipo, cirurgião plástico, derretente, a sua deixa é esse episódio. Tá? Mas, Patti, eu acho que tem que fazer mesmo. Eu acho que você... Por isso, tem que se cuidar, né? Você falou uma coisa que é certa. O que é certo hoje na vida? Ser feliz. Você se aceita? Você é feliz com o que você olha pro espelho e o que você vê? Ótimo assim, segue assim. A maternidade é isso. Ah, tem gente que condena as pessoas que não querem ser mãe. Tá tudo bem não ser mãe. O pior é você fazer aquilo que você realmente não acredita, que não quer. Que não tá, não cabe dentro da tua vida. Não cabe em você. Pra mim, não cabe eu ganhar mais quilo. Pra você, não cabe perder quilo. E tá tudo certo. O importante é sermos felizes e olhar no espelho e gostar daquilo que vê. Eu não digo só esteticamente. Eu olho no espelho e vejo como que tá a minha cabeça. Aqui, ó, o psicológico. Tá tudo bem? Eu tô gostando dessa minha fase? Tem alguma coisa me perturbando? Tem alguma coisa que eu preciso mudar? Eu vou procurar ajuda. Eu vou numa psicóloga ou que seja psiquiatra, que eu também passo, e eu vou procurar ajuda. Quando a gente fala que a gente tem que olhar pra si, não é somente o físico, a carcaça. É olhar pra um todo. E se tá tudo certo, não, eu não quero ser mãe. Ótimo. Assim permaneça. Que eu falo que, eu uso muito isso, né? Deus deu a vida do filho dele pra quê? Sermos felizes. E se não tá feliz com algo, procure resolver. Tá buraco naquele negócio na sua vida? Tá um buraco? Tampe como? É você que vai descobrir. Não deixou um padrão de vida certo e um padrão de vida errado, né? Exato. Deixou pra que a gente fosse feliz mesmo. Exatamente. E você comentou que aos 18, você já bem novinha, uma certeza que você tinha de que você queria ser mãe. Desde sempre. Minha mãe me brecava porque falava assim, para com isso. Porque por mim eu queria ser mãe com 15. E hoje eu tenho desespero de ouvir isso. Mãe, eu tô pronta. Eu sei o que eu tô fazendo. É, e eu falava isso. Pai é muito difícil, ser mãe é muito difícil. Na verdade, eu acho que existe dificuldade na maternidade e na paternidade. Essa dificuldade é você que vai escolher. Você quer ser mesmo pai? Quer ser mesmo mãe? Vai existir. Agora, só colocar no mundo até... Eu falo isso até porque eu sou adotada. Então, falar que a maternidade foi difícil pra minha mãe biológica? Claro que não. Não foi difícil. A maternidade talvez tenha sido difícil pra minha mãe que me criou. Pra minha mãe que me acolheu. Aí sim. E pra você, ao longo da vida, assim, como que você lidava com essa ideia da adoção? Sempre foi claro pra você? Sempre foi tranquilo? Sempre foi claro e sempre foi leve. E graças a Deus, eu sempre agradeci. Porque hoje eu dou o mérito à minha mãe que me criou e a Deus. Porque eu falo, ele sabe tanto das coisas que, assim, quando eu nasci ele já sabia a trajetória da minha vida, certo? Então, ele sabia que eu seria uma mãe atípica de cinco mães solo. E parará. Então, o que que ele fez? Não. Essa não vai dar conta de transformar a mulher que eu quero que ela seja. Então, eu vou dar pra quem consegue fazer isso. Então, ela me deu pra Margarida, que é a minha grande mãe. A minha mãe me tornou essa mulher. O berço que eu tive lá atrás é que faz toda a diferença da mãe que eu sou hoje. Que lindo essa gratidão também, né? Eu sou muito grata. Se a gente já tá aqui assim, Margarida, essa hora já, tá bom. Já não tá no ponto de transformar. Ai, que maravilhoso. Ela mora aqui em São José também? Mora? Ai, que maravilhosa. Eu tô, que amiga, chorando. Passada. Eu falei que hoje seria um dia difícil. Porque eu acompanho a Pathy, vejo toda a correria e tal. E realmente, gente, ela é real. Ela é real, ela é de verdade. Ela existe mesmo. Ela existe mesmo. Tudo aquilo que vocês veem nas redes sociais é verdade. Ela tá aqui, ó. É isso. E como que foi, Pathy? Assim, você começou lá naquela ideia de que você queria ser mãe. E aí você acabou engravidando muitos anos depois, né? Acabou que dos 15 pra ter dois. É. Eu segui mais uma vez o conselho da minha mãe de... Pelo menos no finalzinho da faculdade, sabe? Aí eu segui os conselhos e foi literalmente. A Duda nasceu em maio. Eu me formei na faculdade em novembro. Você se formou em... Pedagogia. Pedagogia. Ah, tudo bem, né, gente? Porque todo esse cuidado... Hoje eu tenho minha classe. Hoje ela tem... A turma dela. Você dá aula, tá formada. Minha classe. Por que não? Eu coloco mesmo o meu diploma aqui. Olha lá. Tenho cinco aqui pra gerir. Então, ela dá. É isso. A faculdade serviu pra aula. E a Duda é uma adolescente, né? 16 anos. E eu vi que ela te ajuda muito no trabalho também, né? Porque você tem uma empresa... Eu tenho. E ela veio pra te ajudar muito, assim. É, eu tenho uma loja de importados. Hoje eu vendo toda a linha Apple ou perfume, essas coisas. E ela trabalha lá pra mim como vendedora. E quando veio os quadrigêmeos? Sim, gente. É isso. Ela tem cinco por quê? É. Porque veio quatro de uma vez. São cinco. Que cinco? É, explica que eu tenho televisão, sim, em casa. O problema é que Deus me abençoou na segunda gestação. Eu queria dois filhos. E... E vem pra cinco. Não, dois é muito pouco. Dois eu acho pouco. É que, na verdade, eu tinha um sonho de ser mãe de gêmeos. E aí, acho que eu pedi com tantas. Foi o tanto. É, Deus colocou lá. Tá bom, vai ser mãe. Aí, ele se esqueceu. Falei, será que eu coloquei? Vou colocar de novo. Vai que ir. Aquele da aguinha, né? Aquele meme que vai... Deixa eu colocar mais um pouquinho. Aí, foi, colocou o pingo. Opa, acho que pingo quatro. Aí vieram dois casais. Meu Deus. E como foi pra Duda receber a notícia que ela seria até... Péssimo. Péssimo. É péssimo até hoje. Eu não quero esse povo aqui, não, gente. E ela falava, mãe, quero irmão, quero irmão. Daí, às vezes, ela reclamava. A Duda tinha sete quando eles nasceram. Nossa, e ainda aquela diferença que eu reclamo sempre. Ela, para de reclamar. Eu falei que eu não vou reclamar mais depois de ver a história da Pathy. Mas que, assim, é uma demanda totalmente diferente. Porque ela já tomava banho, já trocava, já fazia tarefas, fazia tudo. E aí, tum, vem os bebês. Tipo, a galera. Mas aí, eu falava assim, mas você não queria tanto? Pediu tanto, irmão? Ela falou, não pedi quatro? Eu pedi um. E foi muito clara. Eu disse, irmão, ô. Não, ôs. Ôs. Ela teve uma fase muito difícil. Porque nós, seres humanos, assim, é diferente quando a gente se fala. Quadrigêmeos, quíntuplos, é diferente. Não é uma coisa comum que você encontra, né? Somos em muitas, tá? Nós temos até um grupo que chama Quadriloucas no WhatsApp. E somos 40 mães de quadrigêmeos. Mas, assim, não é comum, é. Porque é nível Brasil isso, né? E tem muito mais que não estão no grupo. Você tem relação que elas são 40 mães e tem 160 filhos? Se você fizer a conta, é uma loucura. É isso. Meu Deus. É uma galera. Então, assim, no primeiro ano de vida dos babies, eu chamo ele de babies, tá? Mas é uma forma carinhosa que eu arrumei. Então, babies não é com Y. Eu falo, gente, o baby é meu. Eu coloco do jeito que quiser. Tem gente que chama de chú, de nu, o marido. E eu não posso chamar meus filhos de babies. Tem que ser tranquilo, porque aqui a gente é super sem julgamento. E pelo contrário, a gente é meio até sem paciência com quem julga, né? A gente é... Aqui a gente tem um problema, porque assim... Se ela falou que é baby, é baby. E quando eu falo, Léo, vem, ele... O que eu fiz? Eu... Por que dele? Hum, você não me chamou de baby. Ai, meu Deus. Então, é uma versão eternos babies. Ai, que delícia. É... Quando ela fez... Eles fizeram um ano. Na época, ainda, eu era casada. Aí, nós demos de presente pra ela. Por quê? O ser humano acaba, querendo ou não, se empolgando. E quem ia visitar os quadrigêmeos, levava presente pros quadri. E ela ali é uma criança, sete anos. Ela não era mais notada. E até que eu falei, Duda, eu estou aqui. E na época, né? Existia uma família. E eu falava, o que que você deseja? Ela falou, eu desejo viajar só eu, você e o genitor dos quadri. Só nós. Ninguém mais. Que ela tinha uma paixão por ele, porque ele ajudou a criar. Até a separação, ele me ajudou a criar. Não sou hipócrita em dizer. Não é uma pessoa que eu concordo com a paternidade. Tá longe. Até porque foi o que eu te falei. Eu tenho uma certa exigência na maternidade e paternidade, porque eu vivi muito isso. Eu fui adotada, eu fui muito bem educada. Eu tive o berço necessário pra uma pessoa ter índole e pra uma pessoa ter caráter. Então, isso vem muito de pai e mãe, né? Então, mas eu não posso negar. Eu também não nego o que realmente aconteceu. Que ele, de fato, ajudou. Eu ia até te perguntar isso, desculpa interromper. Imagina. Aqui a gente tem essa péssima hábita, a gente interrompe, volta e tal. Mas eu ia te perguntar, quando nasceram as crianças, se você teve rede de apoio, né? Mas aí, pelo que eu entendi, ele te ajudou nesse início. É, então, a profissão dele exigia muitas viagens, né? Sim. Mas, como tinha uma boa condição financeira, sempre tive babá. Ai, é porque não tem como dar conta, gente. Imagina. Sempre tive. E um pouquinho antes, nessa fase, como foi a descoberta de que era um quadrigêmeos? Foi aos poucos. Na verdade, foi uma inseminação, né? Foi in vitro. E quando eu fiz o exame de sangue, a contagem foi tão alta. E na hora, a clínica falou, olha, são gêmeos. E aí, depois, na primeira ultrassom, olha, trigêmeos. E aí, só o morfológico, com quatro meses, que eu descobri os quadrigêmeos. Alguém caiu da cadeira? O médico? Você? Então, eu passei mal. Porque eu nunca tinha visto. Eu já tô passando mal, pensando. E a expectativa também de, assim, e se quando eu for fazer o outro morfológico, forem cinco? A minha mãe falou assim, para de fazer o ultrassom. Cada vez que eu faço o ultrassom, uma criança aparece. Exato. O problema é o ultrassom. É o ultrassom. O problema tava no ultrassom. Falei, deixa eu nascer. Da hora, vai contando. Vai contando. No meu parto, o médico falou, tem ninguém mais mesmo? Falei, eu acho que não. Fecha. Fecha. Meu Deus. A sua gestação foi tranquila? No sentido de passar mal, essas coisas? Eu nunca passei mal, nunca vomitei. O problema, com 20 dias de gestação, eu tive o primeiro descolamento, que entrei no repouso absoluto. Absoluto mesmo. No final, eu tava fazendo xixi na comadre. Eu não podia ficar sentada há muito tempo, que eu sentia muita falta de ar. Eles nasceram grandes, então, pra mim era um... Quantas semanas as crianças nasceram? Caraca, desculpa. Mas tem mãe, lá no meu grupo, que chegou até 35. Que isso, gente? Que loucura. Como é que cabe? É. E tem mãe que chegou até 25. Então, assim, é muito... Eu não tinha mais por onde esticar. Eu não tinha mais pele. Eu não tinha mais. Era nítido que a pele da minha barriga... Você ia coçar... É, coçar, cortava. Se eu coçasse com três dedos, era três cortes na minha barriga. Caramba, Fati. É, estria, então, não, senhora. Porque você falou que eles nasceram grandes, né? Eles nasceram pequenininhos. 39 centímetros, dois com 41 e um com 42. O Léo é o maior. A gente tem que nascer sozinha com 42. Sim. Aí, sim, a Duda, por exemplo, nasceu 49. E, né? De 42 pra 49, vamos dizer, não é muito. Anderson, eu tenho uma trena pra gente medir aqui, pra gente dar... Eu era grávida de tal baté. Porque, cara, imagina... Eu, assim, quando nasceu o meu neném, agora, o Fernando, eles nasceram... Tanto a Ana Rosa quanto o Fernando, nasceram com 49, eu acho. Duda também. 49 centímetros. 49 centímetros. E aí, eu lembro que eu peguei a trena e eu estiquei, tipo, uma... Pra poder falar, cara, imagina, é que eles... Tudo bem que eles ficam bem apertadinhos, tá? Super. Mas eu coloquei, eu falei, gente, como é que cabe, né? Fica aquilo na cabeça. Agora, você imagina aquele bolinho de neném. É, são quatro bolinhos de neném. O B, que nasceu 41, aí aqui tava a Rafa, de 39, aqui tava a Maia, de 41, e aqui em cima da minha bexiga, o Léo, de 42 centímetros. E como foi a escolha dos nomes? Rafaela era uma certeza na minha vida. E aí, o genitor também gostava muito desse nome. Então, se fosse menina, a Rafaela, com toda certeza, seria escolhida. A Maia veio quando eu já sabia que eram duas meninas. Eu estava assistindo Fantástico, porque eu não sabia mais que era dia, que era noite. Né? Eu ficava no quarto, fechado, ar-condicionado, ligado. Essa foi minha vida por 30 semanas. Então, eu tava lá e eu tava assistindo Fantástico. E aí, teve uma surfista que caiu numa onda gigante, que chamava Maia Gabeira. E aí, eu tava assistindo uma reportagem, onde ela, desmaiada, consegue se levantar um braço, mesmo desmaiada, onde ela foi achada na onda, pelo jet ski e tal. E depois ela dá a entrevista, eu falei, caramba, que menina guerreira, né? Maia Gabeira, eu fui Maia. Faz todo sentido, daqui a pouco, ela vai contar das crianças. É, daí você começa, Maia Pontes, o nome deles é Maia Pontes Becker. Nossa, fica bonito. Curto e elegante. Ai, gostei do nome. Depois que eu assisti a história dela, de como ela sobreviveu a essa queda na onda gigante, Maia. E olha que eu nem sabia de comorbidade, nem sabia que a minha Maia também precisaria demonstrar essa força na vida. E aí, ficou Maia. Maia já era outra certeza. Léo foi a Duda. Ela quis escolher o Léo, né? Ah, a Duda queria o irmão, Léo. Pelo menos o irmão, né? Ela queria o irmão, pelo menos o teu irmão. Foi isso, ela não tinha nome pra todo mundo. Ela queria Léo. Só em Léo. Só Léo. Aí, eu falei, não, Léo, Léo. E é só Léo? Não. Aí, eu não deixei. Eu falei, Leonardo. Porque... Ah, tudo bem, né? Ia ficar Léo Becker. Me lembrava aquele menino que é um pouquinho... O Theo Becker. Theo Becker. Aí, eu não queria. Que era doido na fazenda. Daí, ia ficar uma comparação. Léo Becker, Theo Becker. Não, vai ser Leonardo. Olha o que a gente mãe pensa, né, gente? Olha o que a mãe pensa. Olha o que a mãe pensa. A gente pensa que você pensa a criança na escola chegando. É. Tofrendo bullying, né? É, Léo Becker. Daí, Theo Becker. Não, não quis essa referência. Aí, eu falei, não, Leonardo. Ela tá bom. O Theo Becker assistindo isso agora, pensando assim... Não quero ser referência. Poxa, gente, hormônios. O que que tem? É, não quero. Não queria. Não tá bem. Vocês julgam. Eu falo, todo ser humano muda. Fala, ah, ninguém muda. Muda, sim. Basta querer. Basta querer mudar. Você muda tudo aquilo que você quer na sua vida. Então, eu acho que o ser humano... Existe evoluções. Sim. Estamos aqui pra isso. Pra isso. Exato. A vida é um degrau. Você vai ter que subir, porém, você vai ter que descer também. Muitas vezes, você desce alguns pra criar mais força na perna, pra subir com mais vontade e se manter naquele nível. Então, eu acho que as pessoas evoluem. Eu tô buscando essa evolução constantemente e diariamente. Então, assim, na época, eu não queria essa referência do meu filho com esse rapaz. De nome, sabe? Sim, porque a associação ia ser fato, né? Que ia acontecer essa associação. Tudo bem que eu não pensei, né? Nossa, mas quando o Léo crescer, nem esse cara existe mais, né? Na mídia. Tanto que ele sumiu. Mas na época, não queria. É, no momento. É, no momento, eu não queria. E aí, tem o Biel, né? Gabriel. É, o Gabriel. Eu fiquei meio assim de pôr, porque eu já tenho um sobrinho de Gabriel. Gabriel é nome de criança levada. Ele é levadinho? Não, nada. Ele é bonzinho? Zero levado é o Léo, que pegou por todos os nomes, só pra ele. Ele é difícil. Agora, o Bi é a pessoa... Eu falo Bi, Bi, Bi. O Bi é a pessoa mais, assim, amorosa, quieta, de um coração, assim. Eu falo que ele é meu bebezão. Ele é bebezão, assim. Ele é fantástico. E me fala uma coisa. A gente falou dos nomes. Agora, eu fiquei pensando, né? São cinco. Como que é a personalidade de cada um deles? Os cinco diferentes. Ali, nossa. E é a mesma criação, né? A mesma educação, a mesma tudo. A mesma criação, mas você vê que a personalidade é diferente, né? É, o Léo é o mais difícil de lidar. Ele é tinhoso, assim. É do jeito dele, ou você faz, ou eu grito. Ele foi o primeiro que saiu? Quem foi o primeiro? Ele é o primeiro. Ah, então tá explicado. É o que fala assim, eu saí primeiro, eu que mando nesse negócio. Mas eu tenho um vídeo no Instagram que ele fala, eu sou mais velho que você, dois minutos. Me respeite. Dois minutos. E ele conta pra todo mundo os dois minutos. É, a vontade dele é o quê? Os 11 minutos, amiga? É, oi. Ele pode falar, eu sou mais velho. É. Olha, gente, é isso. Então assim, ele é muito difícil de lidar. Ele é um menino inteligente, fora do padrão. Eu já fiz o teste com ele sobre QI. Ele é elevado. Ele tem um QI de 14 anos e ele tem 9 na inteligência, assim. Não em comportamentos. Existem dois fatores diferentes que eu tenho que explicar pra ele todo dia isso. Quando eu falo, não, você não tá agindo como uma pessoa certa. Eu tenho QI elevado, não. Ele sabe como alguém de 14 anos tá agindo. Ele não é uma criança, que nem ele tá em época de prova, ele não estuda. E ele é inteligente. Ele tirou 9 e a professora falou que esperava 10. E ele falou, pô mãe, a professora falou que esperava 10. Eu falei, eu também? Eu esperava pelo menos você estudar. Porque se você é, você sendo inteligente tirou 9, você imagina se você estuda. Então, você tem que ser aquele martelinho lá, destaque. Que é assim na vida. E ele, ah, entendi. Então, ele faz conta. Ele tem umas sacadas. E o Léo aprendeu a ler sozinho. Pra você entender, assim. Da onde vem a minha fé? A minha fé vem. Primeiro do Gabriel. Com seis meses de vida, ele teve uma meningite bacteriana, onde ele foi desacreditado. A minha fé começou ali, que ele me mostrou que a última cartada em palavra sempre será de Deus. E se Deus não tá com aquilo na sua vida, se Deus não planejou aquilo na tua vida, aquele negócio, não adianta. É ele quem dita. E o Léo. Com seis anos, pandemia, não ia pra escola. Escola municipal não tinha aquele contato mesmo com escola. De vez em quando tinha o exercício da escola, fazia e ponto, né? E que ninguém tava preparado na pandemia pra isso. Ninguém tinha estrutura. Não condeno prefeitura, não condeno ninguém. O Brasil não estava. Talvez o mundo, mas estou falando mais daqui, porque a gente mora aqui. Ninguém estava pronto. Ninguém estava pronto. Eu nunca imaginei na minha vida sofrer uma pandemia. Eu não tinha dimensão, né? Porque durou anos. O mundo poderia parar por conta de algo. E a gente sofre essas consequências até hoje, né? Até hoje, quantas pessoas sofreram e se perderam e fechar comércio estão endividados até hoje por conta da pandemia. E aí, um dia ele acordou e falou assim pra mim, sem ir pra escola. Ele estaria no primeiro ano, fictício. O primeiro ano não existiu dos meus filhos, que estavam na pandemia. Ele falou assim, mãe, eu sonhei hoje que Deus falou pra mim que eu sei ler. Falei, uhum. Aquela minha correria do dia a dia, né? Uhum. Mãe, é sério, Deus? Tá bom, filho. Legal. Ainda brinquei. Falei, Deus, você podia sonhar que Deus deu o número da loteria, né? Porque naquela época, não vai precisar. E aí, ele pegou e falou, é sério? Você tá duvidando? Falei, claro que não, meu filho. Descendo ele da beliche. Claro que não, meu filho. Eu acredito em você. Então, pega alguma coisa pra eu ler. Então, tem hora que eu paro pra pensar. Falei assim, tá delícia? Pare. Seu filho tá pedindo tua atenção. Então, eu me monitoro com isso. Eu tô trabalhando demais. Calma. Eu tenho que fazer algo com os meus filhos. Então, para. Eu tenho essa percepção da minha vida de quando eu tô exagerando em algo. Mesmo no trabalho ou mesmo em qualquer coisa, em qualquer âmbito. E aí, eu peguei e falei, tá, filho, peraí. Peguei meu celular no meu quarto, voltei e coloquei assim. É palavras no Google fáceis. Bola, bala, cama. Eu falei, tá bom, filho. Lê aqui pra mamãe dele. Bola, bala e cama. Tipo, ele não gaguejou. Deu. Essa aqui é muito fácil. Vou pegar outra. Referência. Essa aqui foi muito fácil, mas eu fiquei, uau. Não gaguejou. Bola, como qualquer criança. Fluiu. Daí, ele falou assim, quer que eu pegue a minha Bíblia? Que ele tinha a Bíblia Canção Nova em cima da cama. Que é aquela Bíblia infantil, porém com 500 páginas. Eu falei, quero. Ele começa a ler. Esse versículo, mãe, é sensacional. Vou te contar. Eu assim. Gente. Aí a Rafa já começa a chorar. Eu sou da sala dele, eu sou da idade dele, não sei ler. Eu falei, calma aí, filho. O negócio é mais embaixo. Calma aí que a gente tá falando de milagre, gata. Pera aí. A gente tá falando de outra coisa. Daí eu. Léo, como foi isso? Ele falou, não sei. Deus falou que eu sabia ler, então eu sei ler. Eu tô chocada. É, em dois dias ele leu todinha aquela Bíblia. E se você, é assim, ao mesmo tempo que o Léo é difícil, como eu falei pra vocês, o Léo é extremamente inteligente. Então assim, se tem um assunto que ele ama e domina e adora rebater, é sobre a Bíblia. Que maravilhoso. Aí você fala, qual é a passagem que você mais gosta? Ai, adoro o Salomão. Eu adoro porque ele fez isso, fez aquilo. E assim, ele adora. Então ele é uma pessoa assim, fora do padrão. Você tinha o hábito de levar as crianças pra igreja ou só falava de... Não? Eu falei isso também num outro podcast sobre isso. Sobre como as crianças que têm dessa geração agora, né? De quatro, cinco anos pra cá. As crianças, elas estão vindo diferenciadas em relação a isso. E eu acho que é um novo tempo mesmo, sabe? Exatamente. Tudo que nós estamos passando, a gente tá precisando de uma geração que venha falar mais sobre Deus. Que venha falar mais sobre fé. Tô até arrepiada. Ó, inteira e arrepiada. É, mas eu sempre falo que isso é uma responsabilidade nossa também, né? Não, eu concordo. Mas o que eu acho mais incrível é que muitas vezes... Às vezes os pais não usam Deus como pilar na família. Exato. Mas a criança que leva, vem dela e aí ela leva a família. O Léo gosta de ir no culto. Ela resgata a família. É, o Léo gosta de ir no culto. E ele não gosta de ficar no cultinho. Ele gosta de ficar no culto dos adultos na igreja da cidade. É igual a minha filha, minha filha também. Então, assim, depois eu comecei a levar. Depois desse milagre que eu tive na minha vida, eu comecei a levar. Fora o milagre que já é, assim, a família de vocês, né? De modo geral. Que a gente não falou ainda, né? Exatamente. Pra quem não acompanha ainda a Pathy. Pathy, queria que você... Se você fosse descrever, assim, como é a sua... Se você fosse contar. Gente, eu sou a Pathy, a minha vida, a minha família é essa aqui. Como que você descreveria? Pra as pessoas entenderem. Porque a gente tá falando só sobre o desafio de ter cinco crianças, o que já é um desafio. Mas tem um ponto muito importante que também tem, acho que, muito a ver com a sua fé. E com essa vivência de milagres na sua vida, que é justamente a história das crianças. É, eles são atípicos. Mas eu tenho uma visão sobre a minha vida e sobre a minha família diferente de vocês. Porque pra mim, a minha família é normal. A minha família, aos meus olhos, eu entendo que eles são crianças normais. Sim. Mas eu entendo que a atipicidade ali existe, a comorbidade ali existe. Até porque, ao invés de meu filho e meus filhos, né? O Léo tá no futebol e a Rafa tá no balé, eles estão na terapia. Então, assim, a nossa rotina é diferente. Porque enquanto as crianças estão aqui fazendo esporte, os meus estão fazendo terapia. E a evolução é a mesma. Mas eu tenho essa mania e essa leveza de olhar a atipicidade de uma forma normal. Talvez seja por isso que você é tão forte, sábia, sabe assim? Leve tudo com tanta facilidade. Porque, assim, será que eu, tendo as... passando pela... Por isso que eu me posiciono e falo assim, que eu virei fã realmente da parte. Será que eu teria essa coragem e levaria dessa maneira? Levaria. Porque a gente fala assim, ó... A gente só sabe quando a gente passa. Mas o que que você... Por exemplo, eu tenho um filho atípico hoje. Você tem o seu filho que não é, que nem eu tenho a Duda. E depois você tem uma filha. Você vai diferenciar o amor? Não. Não. Filho é filho. Então, assim, mães que desejam ser mães... Independente. E tem aquela benção. Quando eu pedi pra Deus que eu queria ser mãe, nenhum minuto eu pedi pra Deus... Deus, eu vou desenhar como eu quero que o meu filho seja. Eu pedi pra ser mãe. E assim foi realizado. Então, como viesse os meus filhos, eu iria amá-los do mesmo jeito. Mas você fala assim, Paty, mas você sofre? Porque tem muitas mães atípicas que não aceitam seus filhos. Isso, eu recebo relatos semanalmente de mães que falam... Eu não consigo aceitar o meu filho que Deus fez pra mim. Não consegue enxergar o quão ela é especial pra Deus por ter sido escolhida. Não que outras mães não sejam. Mas eu penso sobre isso muito. Qualquer mãe, eu vejo que o filho veio com alguma comorbidade, né? Isso. Eu sempre penso, cara, o quanto ela é abençoada. A minha filha, a melhor amiga da minha filha é a Maria Clara, ela tem síndrome de Down. Que legal. Um dia eu perguntei pra Ana Rosa assim, filha, você consegue perceber? Porque a Maria Clara, ela tem suas limitações, né? Não são muitas, mas assim, até assim, eu não convivia com pessoas que tinham síndrome de Down, então eu não tinha ideia. Fui ter quando a Maria Clara começou a frequentar a minha casa. E que é normal. Normal. É normal. Na verdade, eu tive até... Desculpa, eu vou falar um pouco. Eu falei que eu não ia falar tanto nesse podcast, mas eu vou contar. Eu peguei a Maria Clara um dia e falei assim, eu liguei pra Tati. Tati, eu vou pegar as meninas pra passear. Posso sair? Como que ela é? Ela come tudo, não sei o que e tal. Você tem que me explicar por quê. Primeiro, como se fosse qualquer outra criança. Eu não conheço. Então, eu preciso saber. Tipo, outra, ela obedece, ela não sai correndo, não sei o que. Cara, meus sobrinhos, qualquer um, eu perguntaria isso. Sim, sim. Aí ela falou, não, tá, mas tudo tranquilo. Só tem que tomar cuidado, porque ela toma muita Coca-Cola. Ela te engana falando que quer mais. Beleza, ela é apaixonada pela Coca-Cola. Ai, eu entendo ela. A gente não se julga. Não se julga. Fui no parque da cidade com ela. Aconteceu uma situação com o estabelecimento, que nós estávamos num evento no parque da cidade e tal. E assim, ela estava de costa, a Maria Clara. Então, eu coloquei, paguei pras duas entrarem. Quando a Maria Clara virou, a moça não deixou eu sair mais do brinquedo. Porque ela falou que precisava que ficasse um responsável. Eu até entendo, por alguns minutos, que talvez não conheça a criança, que pode vir a acontecer alguma coisa. Eu até entendo. Só que eu achei que foi de uma maneira muito... Abruta. É. Eu não sei explicar o que eu senti. Só que quando aconteceu aquilo, eu falei pra ela assim, não, eu vou sentar ali fora. Porque ela é uma criança normal, como qualquer outra criança. Ela não vai acontecer nada. Eu tô sentada ali fora, eu não vou ficar aqui dentro. Por que eu vou ficar aqui dentro? Não tem nenhum pai aqui dentro, eu vou sentar ali fora. Eu sentei, aquilo ficou me remoendo. Você sabe o que é isso, né? Não é possível. Inclusão. Exato. Se a pessoa que fez o evento não se preparou pra essas crianças, então tá tudo errado. Exatamente. Eles, assim, ó. Se eles... Ah, a criança não... Não preparar a equipe, né? Exato. Então, ah, mas a gente não tem... Então, comece. A gente começa a se preocupar. Quanto você não buscou, né? Quantas crianças hoje em dia, né? Hoje é mais evidente o autismo. Eu tenho um filho com autismo que é o Bibi. Então, assim, se fala isso pra mim, eu falo, meu, não. Ô, Paty, e vou finalizar aqui só uma coisa. Sabe quem deu trabalho no brinquedo? A minha filha. Quem saiu correndo de lá, que era o medo deles... Eu acho que tem alguma questão, porque no aniversário do meu filho, quem deu trabalho no brinquedo foi ela também. Você tá brincando. Foi, foi. E, assim, foi a minha filha. E aí, da hora que acabou, tal, que eu fui retirar as crianças, eu virei pra ela e falei assim, pois é, né, moça? Você tava tão preocupada com a Maria Clara. E olha só, quem deu trabalho foi justamente a minha filha. Ela ficou super sem graça. Não sei se eu fiz bem ou fiz mal. Mas aquilo me ficou assim. E aí, eu fiquei reparando nas pessoas que ficavam olhando de apontar o dedo. Hoje, independente do caso, a pessoa que há um tempo atrás se sentia desconfortável porque ela se considerava diferente, não cabe mais ela se sentir desconfortável. Tem que se sentir desconfortável quem ainda não foi se informar sobre existir diferença ou não. Exato. Porque hoje não dá mais pra gente ficar alegando que a gente... Eu entendo que, às vezes, tem alguma situação que você desconheça. Mas a informação tá aí pra todo mundo. É isso. Então, você consegue ter acesso. Eu, por exemplo, na minha profissão, tem, às vezes, uma situação em que a mãe me informa que tem alguma coisa ali atípica. E aí, eu vou me informar sobre. Vai estudar. Pra saber se existe ou não alguma limitação, se existe ou não alguma coisa, se tem algo que seja melhor ou menos bom pra aquela criança. E atrás da informação. Eu fui pesquisar tudo sobre síndrome de Dal depois dessa amizade e fui ver, tipo, tudo. Fui ler e tal. Até mesmo hoje, a Tati fala assim, nossa, eu tenho vocês como extensão da minha casa, porque eu sinto confortável de deixar a Maria Clara aí. E tudo bem, sabia, a Ana Rosa é apaixonada. Aí, uma vez, eu virei pra Ana Rosa e perguntei assim, filha, você percebe que a Maria Clara é um pouco diferente de você? Ela. Mãe. Mas eu fiz proposital, pra ver se ela conseguia enxergar que a amiga tem síndrome de Dal, né? Aí, porque eu até então não sabia. Já falei várias vezes isso, porque às vezes eu tenho dificuldade. A gente que põe essas dificuldades, né? Mas eu não tinha dificuldade de explicar pra ela que talvez algumas coisas a Maria Clara teria dificuldade, né? E, assim, pra ela não tirar um sarro. Mas ela não é assim. Aí, minha filha virou e falou assim, mamãe, diferente do quê? Ela tem dois olhos, ela tem o nariz, ela tem dois ouvidos, ela tem cabelo igual o meu. Diferente do quê? Daquele dia em diante, parte. Eu falei, quem é preconceituosa aqui? Quem que tá fazendo um papel feio? E aí, foi onde eu fui me informar, que eu fui estudar, que eu falei, cara, é sobre isso, sabe? Ela é normal. Ela tem algumas limitações, mas ela é uma criança normal. Mas, assim, quando você vê uma criança que não sabe lidar com outra criança, que seja típica, a culpa não é da criança. A culpa é pai e mãe que não leva aquela informação, que não inclui ela no mundo atual. Por que eu falo mundo atual? Se existia paralisia cerebral, o autismo lá atrás. Não era falado. Não. Não era tão, assim, evidente. E era, às vezes, deixava de lado, não era? Tinha mães que não faziam terapias por condições, ou por vergonha, ou por diversas situações. Hoje tá aí pra todo mundo ver. Por que não ensinar o teu filho sobre inclusão? Sim. Sobre que não existe diferença. Óbvio que vai existir o preconceito. Isso não vai existir o preconceito, porque os meus filhos andam de cadeira de roda, de andador, porque a Rafa tem a perna um pouquinho mais tortinha que a outra, e isso dá uma dificuldade maior de correr, de pular corda, enfim. Não. Vai existir o preconceito com o homossexual, vai existir com o racismo, vai existir pra pessoa que tem o cabelo enrolado, vai existir. Vai existir pra pessoa que seja ruiva, o preconceito vai existir. Então eu falo isso pros meus filhos. O preconceito tá aqui. Você quer fazer parte disso? Porque vão fazer com você. Não. Você acha certo? Não, não acha. Então não faça com o próximo. Exato. Então, esses dias, uma criança falou pra Rafaela, aonde você vai, sua deficiente? Mas eu preparo minha filha pra receber isso. Ai, Deus. Mas eu educo os meus filhos para saberem sair daquela situação. Porque vai acontecer. A minha filha é... Eles estudam em escola pública? Municipal. A minha filha é... Vamos dizer que o mundo hoje, ele tem um preconceito imenso. E aí existe aquela coisa de privilegiada. Ele é branca, do cabelo escorrido. Mas ela tem uma deficiência. Ela anda com a perna torta. Ela não consegue brincar com as amiguinhas. Então existe o preconceito. Independente da cor de pele ou do cabelo. Ou existe o preconceito. E infelizmente vem pela base familiar, né? É. Então quem é o futuro? São os nossos filhos. Quem é a base? Nós. Exato. Somos a base da educação hoje. Pra futuramente a gente mudar esse quadro. E a Rafa virou e falou assim. Eu sou deficiente. Eu tenho paralisia cerebral. Mas eu trabalho. Eu tenho um celular, iPhone. E você tem o quê da sua vida? É porque... Você sentava no lugar onde ela tava. A Rafaela tem uma certeza absoluta que ela já é influencer. E ainda conhecida, né? Porque ela vai bater 10 mil, né? Como assim? Ai, maravilhosa. Ela tem mais seguidores que a gente. Ela tem uma sabedoria. Ela tem uma confiança. E ela tem uma fortaleza dentro dela. Eu já fiz ela entender aquilo que eu já entendi na minha vida. Ninguém me derruba a não ser Deus. Eu não desisto. Mas você tem consciência que tudo isso vem da sua postura com eles, né? Sim. Eu tenho. E é por isso que eu batalho tanto na educação deles. Para que eles tornem adultos diferentes do mundo que nós vivemos hoje. Com tanta coisa ruim. Então, eu estudo essas coisas. Quando eu me deparo com algumas coisas em relação... Não sei você com o dom, mas... Essa questão... A Ana Rosa é uma criança que ela se tornou... É inclusiva por si só, né? E eu tinha muito medo lá atrás... Dela ser aquela criança de antigamente que deixava o amiguinho de lado. Tipo, ah, ele é gordinho. Ah, não sei o que tal. Minha filha é gordinha. Mas eu acho que toda criança é inclusiva por si só. Eu também acho. Com a referência que ela tem de vida. Que geralmente são os pais. Que aí tem uma pessoa certa e a pessoa errada para brincar. A pessoa adequada e a pessoa não adequada. Não sei se vocês já viram. Talvez seja por isso. É, porque eu tinha essa preocupação. E aí, quando... E como eu e o Rodrigo, nós somos muito tranquilos, assim... Tipo, e até mesmo... Ela chega em estabelecimentos às vezes, não é? Ela chega às vezes no estabelecimento e ela vê uma criança sentada sozinha. Ela fala... Mamãe, ela tá tão quietinha. Eu vou lá chamar pra brincar. E pra ela não importa absolutamente nada. Cor, idade, nada. E aí, a gente deixa muito ela leve, sabe? Graças a Deus. E tomara que siga dessa maneira mesmo. Porque ela é criada, sim. Exato. Pra ela, essa visão de divergência não existe pra ela. A criança não nasce com essa visão de que tem alguém diferente dela. Ela só vai ser o espelho daquilo que ela convive. Exatamente. E se o pai ou a mãe tiver algum tipo de preconceito na vida dela, ela vai crescer assim. Porque o exemplo... Que honra eles terem a parte como mãe, né? Tô aqui pensando. Que honra ter... O exemplo se estende, né? É. E a gente acabou falando, falando lá, falou que a filha tem comorbidade. Mas a gente não contou, né? As pessoas já devem ter pesquisado, inclusive, né? Eu já conheço, inclusive, a parte e tudo mais. Mas como foi a notícia de receber... Aliás... Em que momento você soube? Você soube na gestação... Não. Depois que eles nasceram. Dois anos e meio. Eu morava em Bauru. Eles nasceram em Bauru. Daí eu vim pra São José com dois anos e meio deles. E comecei a fazer o tratamento na ACD. Porque até então eu vinha com... Tinha as terapias já, mas vinha com... São múltiplos. São prematuros. Então eles não vão andar no tempo como outras crianças. Eu nunca comparei eles. Mas dois anos e meio já era pra estar andando, né? Desculpa a minha ignorância. Eu não sou da área de saúde. Eu deveria ter pesquisado isso antes de fazer essa pergunta. Vou ser criticada novamente. Mas a paralisia cerebral, a criança nasce? Como é? Ela nasce? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Não, não. Pode ser um erro médico no decorrer da vida. Entendi. E a paralisia. Ah, entendi. Desculpa a minha ignorância. Imagina, não. Mas eu também não sabia até eu ser uma mãe atípica. Eu não sabia como era. E pelo contrário. A única pessoa que eu conheci com paralisia cerebral era severo. Era camado, não falava. Então, pra mim, paralisia cerebral era aquele menino que eu cresci vendo que era um filho de uma amiga da minha mãe. Então, eu não tinha noção. E quando eu falo paralisia cerebral, eu fiquei estranho, mas meus filhos falam. Dois anos depois? Dois anos e meio. Dois anos e meio. E fechou o diagnóstico. É. Que o diagnóstico demorou um pouco mais pra ser fechado. Aí, eu descobri assim. Eu fiz todos os tratamentos. Na CD, tratamento não, né? São testes. Passa por um especialista. Passa por outro. E quando me chamaram pra falar, tava uma fisiatra, uma pediatra e um fisioterapeuta. Na sala eu entrei. E a babá tava comigo. Eu falei, ah, já pode ir colocando eles no carro. Que eu vou receber aqui e conversar com eles. E já tô indo. Aí, pelo menos, a gente já pega estrada, né? Porque é em São Paulo. Aí, ela pegou e falou, pois não, mãe. Não. É o que eu falo, né? Pois não. Dela, qual a sua dúvida? Aí, eu falei, ah, minha dúvida é porque ainda meus filhos fazendo fisioterapia. Por que que eles não tão andando? Nenhum andava. Falou, porque todos seus filhos têm paralisia cerebral. Assim? É. Deu. Não. Tipo assim. Não, porque na hora, automaticamente, eu comparei meus filhos àquela criança acamada. Aquele quadro que eu sabia que eu achava que era só aquilo. Eu também achava. Até conhecia os seus meninos. É, então. Eu era leiga. Então, eu não tinha essa visão. É a mesma coisa. Eu não parei pra estudar. É. Porque eu não sabia que eu ia me tornar uma mãe atípica. E aí, eu fiquei, não. Ela falou, olha, mãezinha. Eu não tenho tempo pra te convencer. Pega a informação, coloca no armário. Quando você quiser, você pega ela lá. Hum. Aí, ficou aquele silêncio. Eu abri a porta, saí. E aí, é aquele negócio, né? Sabe quando você cai e rala o joelho? Você tá vendo sangue, mas você não chora. Mas chegou pai e mãe perto, pronto. Abriu a boca. Aí, o negócio vira uma dimensão. Foi a mesma coisa quando eu saí. Até então, na época que eu era casada, eu liguei pra ele e falei, todos os nossos filhos têm paralisia cerebral. E aí, acho que... Na lata, assim, também? Ele ligou na lata. Eu tava chorando já, né? Porque só de saber que eu ia ligar pra ele, eu chorei. Até então, né? Eu falava... Você saiu dali forte, tentando entender. Exato. Ali, naquele momento... Colocou realmente no armário, pensando, peraí, que agora eu vou, né? Ligar do armário pra entender. Querendo ou não, você casa e vira teu amigo, é teu porto seguro, é teu desabafo. E eu estava falando, não dos meus filhos, e sim dos nossos filhos. Então, eu liguei, como desabafo, com o joelho ralado. Tô contando pra minha mãe, minha mãe agora vai passar aquele mertiolate, né? Coisa de mãe, que vai sarar. E aí, eu liguei e ele falou assim, tá, mas o que que tem? Eu falei, você ouviu o que eu falei? Ele falou, tá, não andar a gente anda por eles, não falar a gente fala por eles, tá tudo certo, vida que toca. A gente tem condições. Como eu falei, na época, nós tínhamos condições financeiras. A gente tem condições, nada vai faltar. Eu falei, é mesmo, né? De certa maneira, foi bacana. Foi! As poucas frases bacanas que eu guardo. Mas que bom que foi nesse momento. Foi cirúrgico, eu estava com a expectativa de como tinha sido essa reação. Foi, então assim, foi tudo certo. Ali eu criei uma força que é verdade. Mas eu acho que o choro veio pela forma. Pela forma, assim, antipatia de lidar o mundo. Ela já sabia que você ainda não sabia do diagnóstico. Sabia, sabia que eu estava lá para descobrir. Mas aquilo para ela é normal. Ela lida com aquilo a toda hora, a todo momento. Ah, mas independente, falta empatia. Exato. O amor ao próximo, é como eu falei, ela pode falar com uma mãe que já sabia. Mas ali ela estava lidando com uma mãe que não sabia. E de quadrigêmeos. Não custava. É, exato. Não custava ter um pouquinho mais de acolhimento com a situação. A gente vê muito isso, né? Principalmente eu falo porque a gente é muito orientado sobre isso. Porque na saúde existe esse mecanismo de deixar tudo muito natural. É muito natural. Todos os dias as pessoas passam por cirurgia. Todos os dias as pessoas pedem dentes. Todos os dias as pessoas... Mas não é natural. Natural para você. Exato. Para outra pessoa não é. É. Então assim, você não vai enxergar com a pessoa como número ou como mais um. Porque ela é o amor de alguém. E são pessoas que elas amam. Você não está tocando uma peça. Você está tocando uma alma humana. É. E você não pode esquecer disso. Pode ser o seu milionésimo. Mas para aquela pessoa é a primeira vez. Exato. E é sobre isso. É sobre amor, acolhimento, empatia. Né? Eu acho que falta um pouco isso ainda no mundo. E dali para frente? Só amor. Nunca me assustei com a vida atípica. Nunca. Pelo contrário. Eu quero desafiar a lei. Eu quero desafiar o homem e os médicos. Eu tenho um sério problema com isso. Até porque tem um dos seus filhos que foi falado que não andaria. E ele anda. O Léo. Que é o mais velho, né? É. Mais velho, dois minutos. Dois minutos. Mas nós queremos ter uma série. Dois minutos. E eu tenho também o Bibi diagnosticado com autismo não verbal. E ele fala. E fala. Que fala. Não, ele fala. Super. Todos eles falam muito. E está aprendendo a ler. Você entende que eu desafio a ler? Deus purinho na sua vida, Pathy. Deus purinho. Não estou desmerecendo médico algum. Não é isso. Claro, não. Eu estou dizendo que a gente precisa de médico. Necessita deles. Até quando doença. Eles estudaram para isso, né? Eles são sábios na área da saúde. Porque eles fizeram muitos e muitos anos. Muitos e muitos exames e palestras e convenções. Tudo. Então, eles gastam muito dinheiro para se tornar um profissional que é. Para saber tudo que sabem. Tempo, dinheiro e tudo mais. É. Sim, eu entendo. Mas aqui em cima está Deus. Que nada é impossível para ele. Aqui está Deus que vai falar. Se ele quer que os meus filhos levantem da cadeira de roda. Que quer que ele fale. O prognóstico não vem só da minha filha, né? Eu ouço. Levo meus filhos muito aos médicos. E faço todos os exames. Ouço o que eles têm a dizer. Pego aquilo para mim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Qual é o caminho? Eu levo muito para mim, assim. Que a fé... Eu sempre falo muito isso. E é o que eu tenho para mim de filosofia. Quando você fala da fé sem ciência, ela é cega. Se você for uma pessoa puramente fé sem nenhuma ciência, ela é cega. Mas se você é só ciência sem fé, você é incompleto. Exato. Porque a ciência vai até um certo ponto. Às vezes ali a medicina calcula dados, né? De acordo com o que nós vimos, a cada 100, 99 ficam com essa incapacidade. Mas a resposta final não vem do médico. Não vem. Vem de Deus. E quantos e quantos milagres a gente não vê na Bíblia? Ou na vida? Eu falo que meus filhos são um milagre. E hoje eu tenho essa fé. Exatamente por eu vivenciar isso. É o Léo lendo. É o Gabriel que foi chamado para se despedir na UTI. Porque ele não iria aguentar. É a Rafaela. Eu caí na besteira. Até contei isso na palestra. Eu caí na besteira de quando eu descobri a má formação. Na verdade é a coarctação da horta da Rafaela. Que ela teria que operar. E aí eu lembrei que eu tinha uma babá em Bauru. Que ela trabalhou com um cardiologista. Ela é instrumentadora. E eu falei, é isso. Quero ouvir uma segunda opinião. Uma terceira, uma quarta de cardiologia. Para saber o que minha filha tem. E como eu falei, eles estudaram para isso. Não adianta eu olhar o exame. Eu não vou saber. Mas mesmo aquele profissional que está acompanhando, você não precisa só ouvi-lo. Você pode ouvir outras opiniões. Eu sou o tipo de mãe, principalmente se vai abrir. Ah, vai operar. Então peraí que eu quero ter mais opiniões. Quero ter certeza de que é isso. Se fechou ali, todo mundo falando a mesma língua, ok, não tem solução. Se um duvidou, eu falo, peraí, então vamos ouvir um quarto. Então assim, eu liguei para ela, falei, a Rafa vai operar, ela tem isso, isso, isso. Ela me manda os exames. Quando eu mandei para ela, e ela tem um jeito, não é de maldade. Mas ela tem um jeito assim, bem de falar. Ela não trava a língua dela. Ixi, Paty, ele disse que é grave. Ele disse até que 90%, 90, não, mais, a porcentagem era até mais que 90%, as pessoas morrem até lá, no centro cirúrgico, eu. Ai, Deus! O que você está falando, gente? Que força! Daí eu ouvi aquele áudio e falei, ferrou. Eu morava na Bahia, estava vindo para São Paulo operar na Beneficência Portuguesa. E minha filha vai ser estatística de que ela vai vencer isso. Cheguei no hospital, tinha duas amigas minhas esperando lá, de surpresa, porque eu estava já morando na Bahia. E aí foi para o centro cirúrgico, ela estava lá, linda, forte, feliz, tudo certo. E dia 7 de dezembro, completa uns seis anos que ela operou. Que inclusive eu estava vendo, gente, que ela tem... Amiga, quando você vai fazer o aniversário do seu filho? Tem um, certo? Sim. Tem um tema, quem escolhe? Ele. E quantos são quatro, de uma vez só? Nossa, é, gente. Eu estou vendo isso nas redes. Eu vi nas redes sociais, inclusive eu participei da enquete. Eu acho que cada um tem que ter o seu tema. Mas ela colocou um tema neutro, porque é uma que é ruim. É, porque é o que acontece. Durante nove anos, eles entraram em acordo com a festa. Ah, hoje vai ser do Mickey. Ah, vai ser do não sei o quê. O ano passado foi neon. Eles entraram no acordo que queriam uma festa neon. Bom, ótimo, lindo, maravilhoso. Porque a decoração conversava com a roupa deles, com... Foi linda a festa, tá, gente? Foi maravilhosa. Obviamente, eu me convidei... Ela está o que andando. Eu sou convidada como? Ai, gente. Não corta essa parte, mas eu preciso falar. Pode falar. DropsBufê. Não, pode falar, porque a gente vai entrar em contato com eles pra eles serem presos do senador. Sabe por quê? Porque foi o primeiro buffet que eu fui que tinha inclusão. Que legal. As festas da minha filha são... Tem um outro buffet também em São José. Mas as festas da minha filha normalmente são lá. É? Então, assim, DropsBufê teve a inclusão que conquista o coração de toda mãe. Por quê? Eu não estava fazendo mais uma festa pra os filhos de vocês se divertirem. Era para vocês. Eu estava fazendo uma festa para os aniversariantes, em primeiro lugar, se divertirem. E, assim, foi de um cuidado, de um amor que, claro, óbvio, de 10 anos vai ser lá. Só que agora, 10 anos, ok. 10 anos que eu venci aí fazendo festas boas. E que eu falei pra eles, agora a gente vai dar uma pausa, né? 11, 12, 13, 14, a gente vai fazer um bolinho. Ou a gente pode viajar no lugar. E 15 a gente volta pra ditar regra numa festa. A gente volta com um festão. Fechou? Fechou. Então tá, de 10 anos agora, como vai ser? Aí a Rafa. Ah, eu já sou mulher. Porque ela, na cabeça dela, tem 18 anos já. Ela fala pros irmãos. Quando eu tinha sua idade, eu agia assim. Eu falo, mas eu acho que vocês nasceram juntos. Eu tenho uma leve impressão. Eu tenho um minuto e 24 segundos foi antes daquele dia. Ela só é mais nova que o Bibi. Porque ela é a terceira. Mas na cabeça dela tem 18 e ela se convenceu disso. Entendeu? Então, quando elas estão brigando, ela chega. Tipo, ela fala que nem eu. Mesmo linguajar. Uma menipate. É, ela vai fazer provadora. Ela tem o mesmo trijeito. A mesma fala. É engraçadíssimo. E ela falou assim. Eu já sou mulher, né? Então, eu quero tons pastéis. Eu quero neudo. Daí o Leonardo falou. O problema é seu. Porque eu quero do Naruto. Aí já entra outro. Eu quero Gata Marie. As lives. É. E o Bibi é o que tem o autismo. Então, ele é super focado em algo. Tem o Hulk. E ele quer do Hulk. Eu falei, como que vai ser? Com o Hulk, com a Gata Marie. Com a Gata Marie. É, Drops tem uma missão aí. E assim será? O Bife que lute, amiga. O Bife que lute. O Bife que lute. Tá tudo certo. Porque o Drops é ótimo. Mesmo não sendo patrocinador, tá, gente? Mas eles são ótimos mesmo. Gabi, fica a dica. Não, eles são ótimos. Atendimento, comida. Maravilhoso. Que juro. Perfeito. Eles são muito bons. Não é uma públia isso aqui. Eu tô falando porque, assim, eu amo trazer inclusão. Eu necessito trazer inclusão pra outras mães. É necessário... Desculpa de cortar a parte, mas eu acho que é necessário a gente exaltar aqueles que fazem parte disso. Exato. Que tem isso. Exatamente. Eu acho que precisa ser falado. Porque quantas e quantas mães não tinham esse sentimento que eu tinha. Pô, eu tô fazendo uma festa onde os meus filhos são os que menos se divertem. Entendeu? Então, eu acho que realmente não é públia, exatamente como eu falei, mas é necessário trazer. As pessoas não tem que tocar, né? Pra outras mães que estão assistindo, é falar assim, pô, não sabia, não conhecia, vou lá ver. É maravilhoso, tá, gente? É maravilhoso. Que meu filho seja incluso. Então, assim, a minha babá, que ela é maravilhosa e tem como filha, a Bárbara, ela é uma mulher grande. Ela é uma mulher alta e forte. Pô, saber que ela podia entrar nos brinquedos com o Gabriel e descer, escorregar e ver a felicidade do Gabriel e te falar assim, eu posso brincar, porque minha babá tá aqui, me dando amor, protegendo e tá do meu ladinho pra eu poder fazer as coisas, que dá segurança. E é isso que é a inclusão, né? Pra as pessoas, pra ficar muito claro, assim, que inclusão não é estar no mesmo ambiente. Uma criança que tá no mesmo ambiente e ela é tratada diferente, isso não é inclusão. Não é inclusão. Ou que ela tem uma limitação, aí ela pode, você pode brincar, você tem dois brinquedos e as outras todas podem brincar em vinte brinquedos, isso não é inclusão. Exato. É muito pelo contrário, muitas vezes, né? Não tem, acho que não tem um ambiente mais exclusivo, assim, num lugar em que a criança chega e que ela acha que ela vai poder fazer tudo e dizem pra ela o que ela pode ou não fazer. Exato. Até onde ela pode isso, não é inclusão. É, e tem lugar que eu levo e se me perguntarem se eu indico, eu falo, não indico nada. Não tem inclusão, não tem acessibilidade, sabe? Então, existe um médico que eu vou, que eu adoro, é onde os meus filhos frequentam. Pátia, você indica, não, o prédio não tem inclusão, é descada quando chega. Não indico. Ou você hoje vai ter que se adequar ao mundo, ou você vai ficar pra trás. E o mundo hoje batalha sobre isso, sobre incluir todos. E que bom, né, que hoje já se tem essa visão, que demorou, inclusive, né? Essa inclusão, quando eu digo, não é somente sobre atipicidade, é somente pra todo mundo enxergar que todos os seres humanos são iguais. Exato. E que não existe diferença de cor, raça, cabelo, nada. É, vocês me lembraram uma coisa, Ana Rosa, quando eu tinha uns dois anos, ela olhou pra uma pessoa na feira e falou assim, ai mamãe, que rapaz feio, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, eu abaixei, eu fiquei aqui pensando, eu abaixei e falei pra ela, filha, sabia que não existe pessoa feia? Porque pra mãe dele, ele é muito bonito, pra namorada dele, ele pode ser bonito, pro amigo, ele pode ser bonito. Não existe pessoas feias, existem pessoas diferentes. Às vezes pode ter pessoa que olha pra você e também não te acha bonita, e tudo bem. Aí depois disso, quando ela vê algo que ela acha feio, ela fala, nossa, que esquisito, né? Diferente. Diferente. É diferente, mas é uma maneira mais leve dela conseguir. Mais leve. Pra ela ali também, ela não achou bonita, e pra ela tava tudo bem. Também, pode ser. É a pureza de uma criança, de falar o que pensa. O dom de Ana Rua, a gente tava passando, a janela do carro aberta. E aí ele viu um rapaz passando, ele apontou e ele deu um grito, e o rapaz ouviu de onde ele tava. E eu fiquei muito com isso, porque ele fez assim, olha mãe, um anão! Mas ele gritou tão alto que o rapaz ouviu. E olhou. Daí eu falei, filho, não é legal apontar. Porque às vezes ele vê que você tá falando dele por alguma coisa, se for uma coisa que ele gosta, ele vai achar legal. Se for uma coisa que ele se incomoda, ele vai ficar um pouco chateado. Mãe, mas ele é um anão mesmo. Eu falei, tá, filho, eu sei, ele sabe também. Só que sim, ele sabe que ele é um anão. Até pra ele entender que assim, não é certo nem errado ser bonito ou feio, ou anão, ou o que quer que seja. Mas que o apontar dele não era legal. E pra ele foi tipo assim, tá tudo bem, porque ele sabe. Eu falei, não, filho, mas aponta. É uma coisa que eu sempre falo, né? A criança tem a sua pureza. Eles ainda não sabem o que é certo ou errado. Mas cabe a mãe dizer que ele errou. Orientar, né? Orientar naquele momento. Então tá tudo certo, que ela falou na inocência, que foi sem querer, que ela não sabia que aquilo não era correto, mas ela precisa ser informada para ela não repetir. Isso vira um padrão, né? Exato. A partir da hora que ela não é repreendida por aquilo lá, eu falei e foi tudo bem. Eu vou falar de novo, aquela é feia, aquela é feia, essa é feia. Então ela vai começar a achar que aquilo é normal. E não é normal, né? Não é normal. A primeira inocência, a partir da hora que começa a se repetir e ninguém acha mais nada, ninguém fala nada, vira falta de respeito. Sim, exato. E é o que eu falo. Eu tenho essa frase comigo que eu digo muito, disse num podcast que eu participei hoje também. Você não é obrigada a concordar comigo, a gostar de mim. Você não é obrigada a me seguir, mas você é obrigada a me respeitar. Exato. Né? Perfeito. O mundo precisa de respeito, não de concordância. Eu não concordo com um monte de influência. Até porque eu acho que se todo mundo fosse muito igual, todo mundo ficou... Que mundo chato, né? É chato, chato. Isso é uma das coisas que eu falo pra Ana Rosa. Aí, Ana Rosa, todo mundo gostar de tudo igual, é chato. É, eu tô vendo um influencer. Tô vendo lá um influencer que eu adoro. Mas naquele determinado momento, ele postou algo que eu não concordei. Você acha que eu vou lá criticar? Ai, que preguiça. Não, eu continuo a subir no Instagram. Não concordei, mas eu só não vou curtir. É por isso que a palavra me diz pra você concordar com o próximo. Exato. E não diz pra você gostar do próximo. Se você for notar, nunca foi dito que você tem que gostar do próximo. Diz que você tem que amar. Amar é sobre respeito. Amar é sobre você respeitar que existe uma individualidade. Não é gostar. Amar é você tratar como você gostaria. Isso é tratar. Não é gostar. Às vezes você não gosta mesmo da pessoa, mas você tem que amar. A minha madrasta me ensinou uma coisa. Que a gente ama apesar de. Eu aprendi isso com 14 anos de idade. Eu nunca mais esqueci. Você ama apesar de fulano roncar. Você ama apesar de. Às vezes eles têm mau humor, chulé, não sei o que. Você ama apesar de. Senão você não vai amar ninguém. Exato. Exatamente isso. E eu falo, ai, eu não concordo. Eu não gosto do jeito que você cria seus filhos. Do jeito que você se expõe na internet. Eu acho maravilhoso. Super me incentiva. Amada. Tá tudo certo você pensar sobre isso. De mim. Não me siga. Deixa pra quem. É, deixa pra quem tem essa. Essa coisa tipo. Ai, eu me vejo nessa situação. Eu me vejo naquela. Me seguir. Não quero pessoas que. Que ai, me critica lá. Toda hora falando mal de mim. Não quero. Sabe por quê? Não é que eu não sei ouvir críticas. É porque eu exijo o respeito do próximo. E energia é uma coisa que eu bato muito na tecla. Não quero energia de gente chata. Não quero energia de gente negativa. Não quero gente que só fica reclamando. Porque ela muda. Porque muda a nossa mente. Agora, assim, ó. A gente tá falando muito de leveza e tudo mais. Porque tá dando um horário. Porque ela também tem os compromissos dela, né? E quem é dos crianças. É, tem as causas dos nenéns. Mas eu queria falar uma coisa. Queria saber uma coisa. Na verdade, ela já comentou aqui no Inoff. Mas toda essa leveza, essas coisas maravilhosas e tal. A Pathy, mãe, não surta? Às vezes? Surto. Grito. Berro. Ponho de castigo. Não, sim. Bastante. São cinco, né, gata? É, não tem como. Mas mesmo com um, a gente já pira. Eles fazem um compão ali que não tem. Não tem forma. Grito. Eles já fizeram, tipo, alguma manifestação? Tipo, vamos fazer xisco. Eles são aquadrilhas. Nossa, eles são aquadrilhas. É, uma hora que todo mundo se junta ali. Eu tenho medo. Eles já fizeram, tipo, alguma reunião, assim. Vamos tentar tal coisa. Vamos sentar todo mundo juntos. Eles são assim. Eles com todo mundo. É. Eles são uma quadrilha. É assim. Eles podem brigar entre eles. Mas não se intrometa na minha briga. Se você se intrometer, a briga vira contra você. Eles são quatro. Eles são um sindicato, minha filha. É, é um sindicato. E a Duda? E a Duda em tudo isso? A Duda tá na parte adolescente. Ah, eles são chatos. Eles enchem o saco. É normal, né, gente? É, a adolescência é... Mal sabe o adolescente que ele... E ela é muito mais velha que dois minutos do que eles. Exato. Então, ela, tipo, tem sete anos. Ai, meu Deus. Eu vejo... E vocês vão ter que me obedecer. Eu tenho acompanhado ela nas redes sociais, que eu vejo que ela tá fazendo uns vídeos lá pro seu trabalho. Tá. Eu falo, menina, mas... Primeiro que ela é lindíssima. Ela é lindíssima. Todos eles são lindos. A Duda, ela traz... Não sei, é... Como eu falei, todos são lindos, mas a Duda, ela tem algo diferente também. Ela é linda mesmo. E como ser humano. Então, eu achei sobre isso, sabe? Parece que é algo que não é sobre físico só. É, exato. É algo de dentro. Quando ela fala, você percebe o jeitinho. Até mesmo jeito que ela trata. Eu não sei como é fora das câmeras, mas nas redes sociais você vê o carinho, o amor que ela tem pelos irmãos, assim. Nota-se que é uma adolescente diferenciada. Parabéns por isso. Obrigada. Parabéns por isso. Total mérito de criação. É. Como a gente já falou. Paty, você quer deixar alguma mensagem pras mulheres que estão nos assistindo? Até mesmo porque aqui a gente não tem só seguidores mulheres. A gente tem alguns rapazes que seguem a gente. Porque o que a gente percebeu de um tempo pra cá é que tem algumas pessoas, inclusive meu marido, tem assistido e tem falado, cara, que bacana a gente ver o lado delas, né? Você tem algum recado? Quer deixar alguma mensagem pro pessoal? Eu acho que sobre inclusão é uma coisa que a gente bateu nessa tecla. que eu acho importantíssimo. Eduque seus filhos, né? Eduque seus filhos porque eles serão espelho, a extensão do nosso futuro para que seja mais aceito. E exista a inclusão. Ainda não existe. Ainda é uma luta. Ainda tá no papel. Então, acho que depende muito da gente. Quem que você quer? O futuro que você quer? Ah, eu não queria que meu filho vivesse nesse mundo que a gente tá hoje, atual, tão violento. Então, faça por onde para que lá na frente nossos filhos tenhamos, se Deus quiser, a gente na velhice e eles na adolescência ou na fase adulta, um mundo melhor. Ai, maravilhosa. Paty, muito, muito obrigada. Eu que agradeço imensamente. Adorei. Passou muito rápido. Passou muito rápido. Tinha um assunto aqui. Parte 2, eu já acho. Ah, ah, ah. Tá, né? Então, nós temos umas outras mocinhas que passaram, outras mães que passaram aqui e a gente recebeu um feedback que estão querendo que repita algumas pessoas. Eu acho. Eu tenho certeza que a Paty pode vir. E essa é a questão, eu já vou deixar até o convite, de repente, porque a gente tem uma pessoa que virá aqui em breve, que ela vai falar muito sobre essa questão da inclusão. Que massa. De repente, a gente pode juntar. Eu não tô junto. Fazer um bem bolado. É, eu não tô falando sobre isso. E pra quem quiser encontrar você, pra acompanhar um pouco mais também da rotina, pra saber como que é, como que as pessoas encontram você nas redes sociais. É Paty, com dois T's e Y, pontes sem o E. Ai, vai ver uma foto lá aglomerada de gente. Uma galera. É, sou eu. Ah, maravilhosa. Achou todo mundo na foto. E qual é o do seu trabalho? Porque aí você... É Paty.Store, que é a minha loja. Perfeito. Aí, quando entrar lá, pode conversar com a Dudinha. Quando sair os nossos cortes aqui também, a gente vai marcar. Legal. Marcar, pra facilitar, pra vocês encontrarem a Paty também. Mas assim, eu tô muito honrada, muito feliz. Obrigada. E eu vou, quando chegar em casa, eu vou agradecer de novo a minha irmã. Porque lá em 2019... Não por acaso. Que ela falou, tá, mas tá, segue, que é um exemplo de mulher e sei o que é tal. E hoje, na verdade, eu já havia conhecido, né? Falar de um oi e tal em outra ocasião. Mas hoje, ver de perto e perceber que realmente não é só uma questão sobre câmera, sabe? De tipo, ah, é sua influência e tal. Não. Essa sua energia é real mesmo. E eu tô muito, mas muito feliz de ter você aqui com a gente. Agradeço imensamente. A gente que agradece demais essa partilha, a disponibilidade. A gente sabe que na loucura, né? Desde ter tirado esse tempo pra gente, de fazer essa partilha da sua vida, de toda a sua história com a gente. A gente ficou muito feliz de verdade. Obrigada. É isso, obrigada de coração. Obrigada, viu? Ó, já vou aproveitar, porque a gente tem que sempre agradecer nossos patrocinadores. Sim. Essa caneca aqui, ela é sua. Linda. Ai, já adorei, porque eu achei ela linda. Ela é sua. Linda. Que é do nosso patrocinador, PR Sublimações. Muito obrigada por ser nosso patrocinador. Vocês que não seguem, eles ainda seguem. Se precisar de... Acho que caiu... Uma porta. É. Caiu uma agulha aí. Espero que não tenha sido a audiência. Agradecer a Invicta Mobilias, Andrada Dontologia, Estilo Romano, Dress Stories, Império Blonde, AF Contabilidade, Total Limpo. Isso, amiga. Arrasou isso aí. Todo mundo que faz com que esse momento aqui aconteça, né, gente? Muito obrigada aos nossos patrocinadores. Mais uma vez a Pathy. Obrigada, gente. Tô aqui só respondendo a minha babá. A gente entende, porque aqui fica tocando... Ou aqui é só. É, aqui tem toda uma logística por trás. Porque já chegaram da escola e já estão... Se arrumando. Já se arrumando. E obrigada também a vocês, né, que estão aqui com a gente de novo. Mais um episódio acompanhando. Por favor, assistem. Envie um link pra todo mundo. Compartilha. Vai lá no Instagram. Salva. Põe lá nos stories. Manda pra aquela prima que tá precisando de uma dica. Ajudar também aqui, né? As empreendedoras, as mães, apresentadoras e etc. E põe etc nisso. Pois é. Muito obrigada, gente. É isso. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Beijo.